Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Chama na pegada do policial É o William Silva É pra cantar no parede É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos E toda vez que eu for sofrer Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode acertar bem Mas eu não, eu não Eu faço de tudo o que eu vou fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que no mundo De como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Olha que morena Vem como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Olha que morena Você não tem pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, teu amor Me traz de volta, teu amor É o William Silva, é pra tocar no aparelho